Então vamos lá, a gente está aqui com o Roberto, tem algumas opções aqui de tempero. Primeiro comenta o que você vende aqui, Roberto. Hoje eu vendo bastante tempero, hortaliça, flor, verdura, tempero em gerais. Mas comenta hoje aí dessas opções para quem tem apicultura. Hoje, para quem tem apicultura muito usada é a flor, o alisson, flor do mel. Ele exala cheiro de mel, muito usado também. Outra coisa é o manjericão. O manjericão, ele solta a florzinha assim e as abelhas gostam bastante dessa aqui. Então isso aí é para quem tem jataí, quem tem qualquer abelha. Isso, jataí, isso. E a lavanda, né? Eu tenho a lavanda, né? A lavanda também é muito usada também. E para plantar essas coisas, como é que a pessoa plantaria no caso? Essa aqui tem que ser num lugar que bate sol pleno. Todas elas. Porque se plantar num lugar que não bate muito sol, ela acaba não florescendo assim, né? Mesma coisa o manjericão e a lavanda, né? A lavanda é sol intenso também. Então o local de plantar tem que bater sol? Tem que bater sol. Tem que bater sol o dia inteiro. Pode plantar em vazinho? Tem que ser no chão? Pode plantar no vaso. Pode ser no chão melhor ainda, né? Ele cresce mais bonitinho. E a rega também. Mesma coisa. Sempre na parte da manhã ou na parte da tarde. Só não pode deixar ela murchar. Uma vez que murcha, ela acaba queimando as folhinhas, né? Aí o pessoal pensa que morreu. Mas não. Pode molhar normal, de manhã e à tarde. Então sempre tem que estar molhando assim, né? Sempre tem que estar molhando. No calor, então nem suave. Tem que molhar todo dia. Mas hoje aqui sairia quanto? Hoje então, a melzinho, ela hoje sai R$2,00 a unidade. Manjericão, mesma coisa. Manjericão, eu vendo ela amudinha. Ela sai também R$2,00. Mas assim, a pessoa plantou, acabou? Não. Vai pra vida toda isso aí? Isso aqui, manjericão, ela vai embora. Ela planta, vai ficar grande, você vai podando, vai saindo bastante flor. Outra coisa, outra dica que é boa, né? Ficou grande, manjericão. Você cortou ela aqui e pôs no copo d'água, uns uma semana ela começa a sair a raiz. Ou se você preferir, corta o talinho de novo, fica ela na terra e vira uma muda. Só pra ela estar aqui assim? Só pra estar aqui ela já vai pra frente. Então, por exemplo, num desses aí daria pra tirar, por exemplo, 4, 5 mudas? Dá pra tirar muita muda. Que legal. A flor deles é o ano todo ou não? O manjericão o ano todo. O ano todo dá flor. Sempre tá dando flor. E aí, se você não quiser a flor, né? Você pode tirar a flor, não tem problema. Corta a flor aqui. Ela volta a dar mais broto ainda. Tá? Então quando você corta, ela força a brotação dela? Isso. Igual aqui, pode ver que o meu, ela tá cortada aqui, ó. Vem aqui. E ela abre em dois, né? E enche mais. Fica mais bonitinho. O que que você pode usar também o manjericão assim? Com outras coisas, né? Vixe, pra tempero de macarrão, muito bom. É, carne, né? Um churrasquinho, você vai lá, tira a folhinha, coloca, tempera a carninha. Nossa, fica uma delícia. Olha, olha, fora isso, tem outras flores aqui também. Que as flores são essas aqui? Essa aqui é margarida cor-de-rosa, né? Essa aqui também é boa, pra sol também. Mas precisa muito sol isso aqui. Porque no lugar que ela não pega sol, ela começa a ficar branca. Ela muda de cor, né? Então no lugar onde bate bastante sol, ela fica assim, bem cor-de-rosa. Aí eu tenho um bom dia. Bom dia também é muito bom. A lavanda, a lavanda é sol. Pergunta importante, Roberto. Então, você dá essa indicação pra pessoa aqui onde plantar? Ah, sim. Pode vir aqui, eu explico certinho. Onde plantar, como plantar. A pessoa quiser vir pedir uma informação pra mim, pode vir aqui e fala comigo. Eu dou toda a assistência aí. Então, assim, comentando, é muito importante a pessoa ver exatamente onde plantar o clima, que senão não vai, né? Isso, a pessoa chega aí. Quer dizer, a maioria dos meus freguês que vem aqui, fala assim, ô Roberto, eu quero plantar isso aqui em tal lugar, ó. Assim não dá. Você vai ter que mudar o lugar pra ter isso assim assado. Então, tenho bastante, muito freguês assim. Dou a indicação certinha pra ele ter. Porque tem que vingar, né? Não é a pessoa compra, chega lá, morre. Pra mim fica chato também, né? Eu quero que a pessoa plante e fique bonito. É, eu indico plantar flor assim, ó. Traz mais alegria pra casa. Uma terapia, né? Você chega estressado. Chega em casa, só tem concreto. Você vê uma florzinha assim, ó. Nossa, é muito bom. É uma terapia pra você, né? Poder ter essas plantinhas. Você poder cuidar. Vem abelha. Vem passarinho, né? Muito legal. Tá certo. Muito obrigado, então. Então, o pessoal te encontra aqui no CEASA, né? Isso. No CEASA GESP, sábado e domingo, das 7h às meio-dia, né? Pode entrar em contato comigo também pelo telefone, né? É 1141581902 ou no celular. 11973340787. Agora, Roberto, agora eu vou pedir pra você montar um kitzinho pra gente levar aí. O que você vai montar aí pra gente? Montar um kit? A gente monta um kit, sim. Kit básico. Manjericão. Hortelã, né? Manjericão, hortelã. Aqui, o Roberto tá montando um kitzinho de primeiros socorros aqui. Vou chegar em casa, vou plantar nos vasos. Já vou tá fazendo os vídeos também em cima dos conselhos dele aqui. E assim que possível, a gente vai tá voltando, pegando mais vídeos aqui. Mas explica aí o que você colocou aí. Ó, coloquei o orégano, né? Muito bom. O alecrim. O melzinho pra abelha lá. A sálvia pra temperar um peixe. Peixe muito bom. E o manjericão. Mas aí me fala, vou plantar isso aqui aonde? Me fala aí, um por um pra não ter erro. Isso aqui você vai plantar, vamos lá. Pleno sol. O melzinho. O alecrim também. Pleno sol. Pleno sol. Manjericão. E a sálvia. O hortelã e o orégano é meia sombra. Sombra só da parte da manhã. Então deixa encostado no murinho lá, que ele vai pegar o solzinho da manhã. Ele vai ir bem no caso, né? Isso. Vai bem. Agora, uma última coisa que eu vou pedir, que é o carro-chefe de todo mundo. Você não tem um moranguinho daquele menor, não? Tenho, tenho, tenho. Vamos ver lá então. Deixa eu segurar isso aqui que dá pra você já. E aí é o que todo mundo gosta, ó. Todo mundo, você não tem ideia do desespero que todo mundo é. É pelo morango. Mas aí, onde eu vou colocar esse morango aqui? Esse morango aqui você vai apanhar na lateral do seu muro lá. Onde pega só a parte da manhã, só. Roberto, eu poderia. Aí é uma dica pra muita gente. Plantar, por exemplo, embaixo de uma parreira. Pendurar ele como uma orquídea em uma parreira, por exemplo? Ah, pode sim. Igual aqui, ó. Né? Ah, sim. Pendurar. Então poderia tranquilamente pendurar. Pode. A pessoa falou assim, colocar como se fosse um vaso e pendurar. Daria tranquilo? Daria. Sossegado. Aí fica assim, bonito. Mas aí, a questão do sol, por exemplo, poderia ser uma meia luz ou não? Teria que bater o sol mesmo. Teria que bater o sol mesmo. Meia luz, ela não vai florescer a florzinha e não vai dar um morango. Que nem o sol da tarde daria ou não? Tem que ser o da manhã. Tem que ser o da manhã. O da tarde é muito forte. Entendi. Tá bom? Então já vai ter o teu lugar pra plantar os morangos aí, então. Pra criar no quintal, é aquilo, né? Você tem que, até um conselho muito legal do Roberto, você tem que plantar os conceitos dele. Se a planta não gosta daquele sol, não adianta colocar que vai morrer. Só sombra. Não adianta que não vai também. Então, muito importante você chegar no vendedor que nem o Roberto aqui e pedir realmente os conselhos da onde que vai ser plantado isso. Pode pedir informação que eu explico certinho, pra você poder cultivar na sua casa. E a gente te acha onde, Roberto, que mesmo repete aí? Então, a gente tá aqui hoje no CA GESP, de sábado e domingo, das 7h às meio-dia. O telefone é 4158-1902, São Paulo, né? Ou no celular, 11-97-33-40-787. Roberto, muita gente tem dúvida do horário da Feia das Flores aqui, pra te encontrar. Como que a pessoa vem na Feia das Flores aqui? Tanto pra você, outras coisas. O horário mais certo é das 7h, né? 7h em diante, né? Até meio-dia. Mas isso, que dia no caso? No domingo. Sábado e domingo, isso. Sábado e domingo, então repete. Das 7h? Das 7h a meio-dia. E durante a semana, segunda pra terça, né? E quinta pra sexta, das 10h30 a 8h da manhã. Então, das 10h30 a 8h da manhã, de segunda pra terça e de quinta pra sexta. Quinta pra sexta, isso. A pessoa pode vir de trem aqui também? Pode vir de trem, o trem fica aqui pertinho, né? Tem a estação, ou se não pode vir de carro, né? O estacionamento, sábado e domingo, o estacionamento é aberto, né? A estação qual que é a que a gente tem? Seagésp, né? Seagésp ou Seasa, né? A pessoa desce aqui, 10 minutinhos já tá aqui junto. É, já dá pra vir andando. De boa. Vim ver esses temperos todos aqui de trem, ó. Do lado da estação. Obrigado então, Roberto. Imagina, obrigado a vocês. Agradeço aí e espero sucesso aí e a gente vai voltar mais vezes aí. Agradeço aí e a gente vai voltar mais vezes. Obrigado. 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 Obrigado.